E aí pessoal, aqui é o Night. Hoje eu vou explicar para vocês como é que você faz para pegar os contratos corretos quando você vai upar algum equipamento. Então vamos lá, no caso eu preciso upar a minha jóia. Então eu vou olhar aqui na fabricar, vou ver o que eu preciso no meu acessório, vou no acessório, eu vou achar o que eu preciso upar, a pedra da evolução, veja o material que eu preciso, essa é a pedra verde, aí eu vou voltar no contrato e vou pegar só o contrato que me dá a pedra verde. Isso aí vai te ajudar muito a você upar quando você vai fazer o contrato, o seu equipamento. Então é só você seguir a sequência. Se você está upando a jóia, pega o material que vai precisar para o seu acessório. Se for uma arma, você pega a pedra necessária para a sua arma e por aí vai. Então é um jeito correto. Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, se você está passando do azul para o roxo, o que você faz? Você upa um acessório, acabou o acessório, você vai não para outro acessório, você vai para uma bota, uma luva, uma armadura, porque aí você já guardou o equipamento, material suficiente para você upar aquela luva. Quando você sair da luva, você vai para a arma e por assim em diante, assim nunca vai faltar material e você vai upar o seu equipamento. Abraço, até o próximo vídeo.